A revista Saúde de Agosto dá palco à cantora Mónica Sintra. O corpo não consegue funcionar de forma plena se emocionalmente não estiver bem. E como é que eu controlo isso? Obviamente com as consultas, com determinadas regras, impondo-me aqui algumas rotinas que antigamente também não tinha. Olá, eu sou Mónica Sintra e vou estar na capa da próxima revista Saúde. Nesta edição conhecemos a história de Carolina Duarte, atleta paralímpica para quem treinar é um prazer. Eu acho muito, muito difícil que um atleta se consiga manter ao mais alto nível sem ter um prazer brutal em treinar, porque não é compatível o nível de exigência que nós temos e não falo só no treino, mas também no dia a dia. No Saúde a Convida deste mês, viajamos até à Serra da Estrela para conhecer a pequena vila de Louriga. Tudo isto e muito mais na Revista Saúde de Agosto, peça a nova edição na sua farmácia.